Eu queria até te fazer uma pergunta já aproveitando aqui eu olhei também teu currículo teu currículo é bem grande então você tem uma experiência absurda também só sou velho, só sou muito velho é por isso é, mas você está que nem vinho parece assim, quanto mais velho pode apertar mais que rende mais tem mais tanino e daí eu vi que você tem uma experiência na parte de gestão bem interessante e eu lembro que você estava na gestão do Gariba você era o pró-reitor e eu soube que você não está mais então a primeira pergunta responde se quiser a tua intenção futuramente é continuar digamos assim nessa parte de gestão do nosso Instituto Federal? você tem almeja, por exemplo, agora o cargo máximo da nossa instituição eu acho isso legal que eu gosto de você eu acho que uma pessoa para cima alto astral eu acho que a gente precisa de pessoas assim entendeu? pessoas alegres divertidas que não sejam pessoas rancorosas a gente não pode mesmo quando digamos assim a gente é defrontado com alguma coisa hoje em dia está tudo polarizado ou seja tudo parece assim ou você está na bolha de alguém ou você não faz mais parte da bolha e se você não faz parte da bolha simplesmente você é um desafeto então as pessoas não toleram mais parece que você não pode ter uma opinião diferente e eu acho que você tem essa tem essa essa expertise assim você tem esse talento de trilhar isso com bastante cátedra assim com bastante carisma então eu acho isso importante assim para a tradição ter alguém desse calibre né? Obrigado Imagina Obrigado E aí então eu quero saber se você tem interesse e o segundo eu vi também e achei curioso que você foi pró-reitor Pêmpoli do Farroupilha e também do Paraná como assim você fez concurso para lá como é que é isso aí? Fiquei curioso Muito doida essa pergunta bolha obrigado aí pelo carinho eu também admiro muito a sua carreira e na verdade eu entrei aos 23 anos na então Escola Técnica Federal logo recém formada com engenho mecânico também tem aí alguns professores aí sim alguns professores que são minhas referências como você e isso até hoje me inspira a fazer melhor a cada dia eu acho que ainda estou aprendendo ainda a ser o professor que eu quero ser é um processo de construção eu tenho melhorado bastante ao longo do tempo quando eu entrei minha referência no IFSC ali na Escola Técnica é o professor Hipólito do Vale Pereira Filho ele era um professor que tinha doutorado o único doutorado da escola era ele ele veio da UFSC aposentado e foi trabalhar com a gente e ele era o meu mentor ali na área de mecânica dos fluidos e a partir dele também do professor Prata que eu construí minha maneira de ser só que naquela época Humberto eu tinha preocupação muito com conteúdo era muito conteudista então eu tinha um plano de ensino combinado não é caro meu papai dizia então eu ia lá dava o plano de ensino o professor Hipólito tinha uma outra maneira o que ele fazia ele trabalhava muito mais a pedagogia da afetividade ele conquistava os alunos conversando com eles ouvindo da vida deles e tal quando os alunos estavam prontos ele introduzia o conceito o conceito relativo àquele assunto então ele usava ganchos eu encontro aluno do professor Hipólito hoje depois de 30 anos que consegue descrever a aula de física dele de termodinâmica de mecânica de fluxo inteira completa é assim é quase chorar de ver que bonito é como ele fez diferença na vida desses alunos e esse projeto educadores é muito inspirado também como homenagem ao professor Hipólito também então dito isso pra dizer assim que nós temos muito em comum essa coisa do amor aí a docência e a experimentação permanente né que a gente tem que experimentar tem que experimentar testar né e a gente vai aprimorando às vezes dá certo com uma turma não dá certo com outra depende do tamanho da turma depende do momento que você está vivendo às vezes tu está com um pouco mais sobrecarregado ou menos sobrecarregado aí complica quanto a outra pergunta né na verdade assim eu nunca entrei em gestão porque eu quis ser gestor quando eu entrei já com 23 anos meio ano depois o coordenador de curso foi fazer mestrado e pediu pra eu assumir a coordenação então eu já entrei como coordenador de curso lá em 94 já eu entrei em 93 em dezembro e aí em 94 já era coordenador de curso então foi muito rápido pra mim tudo logo depois fazer mestrado voltei e aí quando voltei já fiz escrevi projeto pesquisa e a gente conseguiu um recurso da fundação Vita e tal um caminhão aquele caminhão laboratório móvel e tal computadores a gente conseguiu equipar a escola aí eu entrei como diretor exatamente no momento que ninguém queria ser diretor todo mundo preocupado com mestrado e doutorado e tinha algum naquele momento tinha muito antagonismo né e aí a gente entrou pra ser candidato porque não gostava muito do perfil da outra pessoa mais ou menos assim não porque a gente tinha aquele sonho todo mas quando a gente entra na gestão a gente começa a se dedicar e é apaixonante também porque a gente trabalha se envolve com toda a escola eu tava conversando hoje com o professor Tiago né então ele tem um carinho muito grande pelas coisas que estão sendo realizadas pelas obras e tal e era o mesmo sentimento que eu tinha naquela época de você olhar pra cada canto da instituição do Campo São José e ver aqui a gente participou aqui a gente contribuiu e sair depois de quatro anos assim com a sensação de haver cumprido e aí eu fui fazer doutorado aí a professora Consuelo me chamou pra ser pro reitor porque o Zapellini que é meu o querido professor Zapellini meu amigo ele renunciou não quis ser mais aí ela me chamou eu fui trabalhar com ela e por acaso ela renunciou também depois de quatro anos em 2011 aí eu era o subestruto dela acabei assumindo seis meses praticamente cinco meses e meio como reitor pro templo do IFSC em 2011 só que é o seguinte graças a essa experiência eu conheci o ministro Fernando Haddad fui lá na audiência com ele ele quis saber quem eu era perguntou se eu estava preparado perguntou o que eu tinha que fazer tinha que fazer a eleição depois que ela renunciou tinha uma eleição então combinei tudo com ele ele acatou me nomeou em 29 de junho e aí eu fiz o trabalho saí também de cabeça erguida fiz um trabalho com muita dedicação com muito carinho feliz por ter conseguido dar conta do recado porque imagina você pegar uma gestão onde a reitora a professora Consuelo que era o máximo ela renuncia e leva a equipe dela junto levou três pro reitora junto com ela então eu tive que montar uma equipe às pressas pra finalizar a gestão que era dela não era minha então foi um desafio muito grande pra mim isso chegou aos vídeos do Tocetec graças a Deus ali eu fui muito bem comentaram muito bem do meu trabalho aí em 2012 acabou o mandato do reitor do Farroupilha que fica em Santa Maria a sede da reitoria e a eleição tinha sido realizada e o Conselho Superior não quis homologar porque inventaram que ela tinha cometido uma irregularidade era mentira só que eles não sabiam e acabou o mandato o reitor disse eu não vou ficar então não ficou nem um dia mais acabou o mandato saiu aí o MEC me ligou o Tocetec você gostaria muito que você assumisse Santa Maria você tem essa experiência ali com pro tempo do IFES que tal minha esposa tem família em Santa Maria porque ela nasceu em São Gabriel aí eu consultei minha esposa não vai fica na casa da minha tia lá e tal aí eu acabei indo eu fiquei lá uma experiência de 4, 5 meses também no Rio Grande do Sul não foi concurso não é um reitor é uma nomeação pode ser qualquer pessoa com experiência que tenha um requisito e como era um problema local de uma disputa eleitoral na verdade eu fui lá eu tenho orgulho de dizer eu fui lá para reparar um problema democrático estavam querendo vamos dizer estavam querendo destruir a reputação da reitora que depois fez dois mandatos a professora Carla Jardim era uma pessoa super íntima muito correta e eles queriam destruir a reputação dela e queriam também ganhar no tapetão então eu tenho orgulho de dizer que eu fui lá e restaurei a vontade democrática da comunidade porque a gente conseguiu fazer o processo administrativo para apurar descobrimos que não tinha nem irregularidade e aí de pronto a gente nomeou ela como pró-reitora coloquei ela como minha substituta e a gente começou a trabalhar junto até ela ser nomeada e aí a gente conseguiu transferir as boas práticas do IFES que está lá então várias medidas nossas eu criei lá a comissão de ética ouvidoria a gente criou lá por exemplo a questão do programa de desenvolvimento de servidores a portaria de flexibilização nossa que do IFES que nós levamos para lá eles implantaram a gente deu de presente para eles uma proposta de regimento geral porque eles não tinham regimento então uma série de coisas boas que nós tínhamos nós levamos para lá mas eu aprendi bastante coisa lá também que eu trouxe para cá e aí voltei voltei para cá vou fazer doutorado não deu outra no outro ano em 2013 aconteceu um problema no Paraná a Operação Sinapse que dia 9 de agosto 2013 foram presos lá vários servidores da instituição houve um desvio de 11 milhões de reais na IAD e é uma pena um capítulo ruim na instituição fico triste mas aconteceu e eu de novo por conta da experiência que eu tive eles me ligaram e falaram gostaria que você fosse eu não queria já porque eu já tinha tido duas experiências mas eu combinei com eles que eu ia lá no Paraná para vistoriar para verificar o que estava acontecendo e aí eu faria um relatório para eles quando eu estava com o meu carrinho subindo a serra ali chegou no meio do caminhos ligação de Brasília código 61 encostei o carro vou atender sou obrigado a atender atendi pediu desculpa para mim o secretário disse assim olha tivemos que nomear você porque o reitor que foi afastado cautelarmente afastaram o reitor no processo o reitor foi inocentado de tudo deixo bem claro que o reitor não tem nada eu nunca achei que ele tivesse culpa no cartório eu sempre tratei ele como inocente e ele foi inocentado de tudo que foi apontado contra ele mas ele foi afastado para investigar e aí eu cheguei ele pediu desculpa e me nomearam a revelia sem eu ter aceito aí eu acabei indo falei vamos agora estamos aqui vamos né e fiquei lá seis meses no Paraná também como agora a grande vantagem foi que eu fui para lá e eu não era da casa eu não conhecia quase ninguém lá então eu pude ser isento tanto no Rio Grande do Sul quanto no Paraná quando você vai resolver um problema com esse é bom você ter isenção você não está envolvido com nenhum lado aí você não faz julgamento você faz o que tem que ser feito e de novo aprendi um monte de coisa legal trouxe um monte de coisa legal para o IFSC também uma coisa que a professora Maria Clara adotou que eu falei para ela olha lá no Paraná o pro-reitor da administração assinava nota de empenho até 500 mil aqui o reitor assinava 300 reais então aí passava um monte de tempo assinando um documento que é uma coisa assim que pode ser delegado então a gente trouxe algumas coisas também para cá e levei também de novo a flexibilização levei o programa de desenvolvimento o blog diário do reitor eu fiz o blog diário do reitor nos três institutos e com isso eu mandava eu me comunicava diretamente com as pessoas então foram experiências muito ricas para a minha carreira e que eu trago comigo como missão depois disso aí agora vou para o doutorado consegui concluir o doutorado com êxito na área de humanas eu fiz doutorado na área de desenvolvimento regional com o segundo objetivo eu queria entender mais o processo de expansão e como a rede federal ela consegue contribuir para o desenvolvimento regional fiz isso porque eu trabalhei com a expansão 1 eu estava lá na expansão 1 lançamento eu estava na expansão 2 estava na expansão 3 eu participei de todas as etapas agora a expansão 4 eu só vi pela televisão mas eu acompanhei a 1, a 2, a 3 então eu tenho muito carinho pela rede federal que saiu de 150 escolas para 650, 700 escolas hoje em 15 anos 2005 até hoje então praticamente é um processo que obviamente teve uma parada nos últimos dois governos mas que ele foi muito pujante e isso me levou a fazer o doutorado terminando o doutorado eu fiz uma conversa com o professor Gariba lá em 2016 porque a gente disputou a eleição eu fiquei em terceiro lugar e aí eu falei para ele para o professor Gariba olha ele é mais velho uns 8 anos mais que eu falei olha eu acho que você tem um capital eleitoral maior a gente não tem proposta muito diferente eu gostaria o seguinte podemos entrar no acordo aqui de você de eu te apoiar na próxima eleição mas gostaria que o nosso plano de gestão que a gente defendeu em 2015 pudesse ser adotado a gente começou o processo de negociação claro que a gente eu falei para ele gostaria um dia ter o apoio dele ele não disse que sim nem que não ficou mais ou menos subentendido e a gente continuou conversando e eu disse para ele não precisa ocupar a função o que eu queria é o seguinte é contribuir com o plano de gestão e o plano de gestão nosso de 2015 ele traz muito que eu aprendi na geografia que é a questão dos conselhos de desenvolvimento territorial depois eu posso explicar melhor sobre isso mas eu tenho uma maneira de entender o território entender como a gestão deva ser é um pouco diferente da atual eu como pro-reitor tentei implantar algumas questões mas não fui tão bem sucedido não é ainda não estamos maduros ou faltou um pouquinho de apoio em alguns momentos para implementar essa ideia eu tenho a noção de cada diretor tem que ser protagonista na sua região no seu território e se articular com outros diretores outras lideranças locais secretarias locais para pensar junto e planejar junto a educação então essa é a tese que eu defendo desde 2015 que você pode observar isso nos debates para reitor que eu trago isso hoje eu aprimorei já faz 10 anos né estou mais amadurecido sobre o meu futuro eu tenho 54 eu vou até os 61 anos mais ou menos tenho mais ou menos uns 7 anos de instituição ainda então tenho bastante tempo tenho muita energia ainda espero continuar com saúde para continuar fazendo experimentação talvez eu seja candidato a reitor na próxima eleição em 2025 vai ter eleição agora em maio de 2025 é uma possibilidade não digo que não nem que sim tem muita gente conversando comigo eu tenho conversado com muitas lideranças no estado é uma eleição estadual então não é muito fácil você fazer essa articulação e talvez o reitor seja candidato a reeleição mesmo tendo dito que era contra a reeleição então a gente ficou numa situação um pouco de diferente ali de entendimento mas não tem problema não porque assim é tudo uma questão profissional eu tenho algumas ideias que eu defendo ele tem as ideias dele a gente pode ir no debate e acho que a democracia é isso né a gente não tem essa de gostar ou desgostar da pessoa tem que ser ético respeitoso né e eu fiz isso em 2015 com 45 anos participei da eleição com eu a Maria Clara e o Gariba fiquei em terceiro lugar mas a gente nos jogou muito limpo você pode assistir o debate não tem nenhuma rasteira ninguém usou o golpe baixo ninguém foram debates de altíssimo nível então saí engrandecido e fortalecido em 2015 então eu pretendo construir estamos aí com um grupo de pessoas no estado construindo um plano de gestão para o IFSC porque se for para fazer a mesma coisa não precisa participar mas eu acho que participar do debate participar da eleição já é uma forma também de contribuir para o fortalecimento da democracia com ideias diferentes com certeza com certeza sim a resposta você fez eu tenho que responder eu não fujo de nenhuma resposta mas não é nada assim que é obsessão é algo que a gente vai construir se a gente entender no ano que vem que isso não é viável a gente pode dar um passo atrás mas o certo é que eu tenho construído algumas ideias interessantes com lideranças da instituição esse projeto educadores também tem sido muito interessante porque eu converso com pessoas que tem visão interessante sobre educação e daí também surge um monte de insights eu tenho conversado com pessoas de outros países inclusive e isso ajuda muito a gente pensar fora da caixinha o mais importante de tudo isso é você sempre buscar bons exemplos bons exemplos no IFSC fora do IFSC fora do Brasil também tem a gente tem que procurar mas para isso tem que dar a cabeça aberta tem que se inspirar e tem que se motivar mas o que eu digo sempre eu não posso garantir que eu vou estar com saúde daqui a um ano nem daqui a uma semana eu espero manter minha integridade emocional minha saúde física quero estar bem porque se eu estiver bem tudo flui aí eu posso ter a minha cabeça pensando bem porque é uma carreira eu já tenho 31 anos de instituição já ocupei todos os cargos fui diretor de campus fui pro-reitor diretor coordenador de curso então é uma carreira muito longa e comecei muito cedo com 23 eu brinco assim eu fui diretor aos 32 muito novinho o Gariba foi diretor de Florianópolis aos 50 é bem diferente a maturidade que você ocupa uma função então quando você entra muito cedo você tem um outro vigor mas não tem experiência então você tem que dosar hoje eu acho que o reitor não deva ser uma pessoa muito nova deveria ser uma pessoa mais de 50 anos minha teoria porque é uma pessoa que já tem uma vivência porque é um cara que exige muito equilíbrio muita serenidade então primeiro assim eu já tenho esse preconceito eu acho que a gente tem que esperar os professores mais jovens devem esperar devem ocupar funções de direção para a reitoria ou se prepararem de alguma forma para chegar na reitoria não chegar lá como primeira experiência de gestão ou primeira experiência profissional eu acho isso ruim para a instituição porque a gente precisa na reitoria você quer ser operado pelo melhor médico então eu entendo também que a gestão você quer ser a governança tem que estar ser liderada pelos mais preparados os mais íntegos os mais preparados os mais dedicados essa é a minha leitura muito mais